Alexandre XRG300 E aí turma Olha a cretina Você é uma cretina viu Você é uma cretina Você é uma cretina Ele disse que apelidou de cretina Porque demorou chegar Estamos aqui na orla de Boa Viagem Em Recife Estamos no mês de Dezembro Primeira semana de Dezembro Estamos no mês de Dezembro E aí Vai pra ele Quebra a Vesla 300 É a Rebizonde Rebizonde e o Cofuco talvez um pouco 3.000km de uma pra outra É ruim porque não tem Kawasaki E Aracaju não tem Kawasaki Aí fica ruim pro amigo Da Fábio Pegar uma VESA X300 E aí E aí 500X A moto é linda viu Nessa vermelha então Deve tá um barulho de vento aí porque a viseira tá com o dedinho aberto Mas a circulação de ar aqui é bem grande Olha aí a decoração do Natal aí dos prédios Que é em Boa Viagem Aqui já tá quase chegando no Pina E aí 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 Estava pensando em passar lá nas pontes, passar pontes lá no Recife Antigo e passar na Rua da Aurora, arretado lá. Amigão é assim... bora! Eu tenho uma hora disponível ainda Dá pra fazer esse passeio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É o pulo do gato Aqui é o bairro do Pina Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vou deixar esse vídeo aqui e nos vemos amanhã